No palco montado por movimentos sociais no ponto de Serréis, foi aberta a sessão solene que homenageou o ex-presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero aqui, em nome da Câmara Municipal de João Pessoa, declarar aberta essa sessão solene, vereador Marcos Eclix, que tem o objetivo de entregar o título de cidadão pessoense ao Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da história desse país. E é uma honra muito grande para a Câmara Municipal que está fazendo esse ato e braços dados com o povo da nossa cidade. O evento aconteceu na noite deste sábado e reuniu diversas lideranças políticas, o governador Ricardo Coutinho, deputados e os variadores Tibério Limeira e Marcos Henriquez, bem como representantes dos diretórios estadual e municipal do PT. O título de cidadão pessoense foi aprovado em 1997 e é fruto de uma proposta do então vereador Júlio Rafael. O ex-parlamentar não viveu tempo suficiente para ver a entrega da comenda. A cerimônia desta noite, que oficializou a homenagem, foi proposta pelo vereador Marcos Henriquez. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar toda a mesa diretora da Câmara Municipal, que deu um incerto de democracia, a pessoa que disse que lá no início, eu queria saudar toda a mesa diretora e todos os variadores. Hoje é um dia em que muita gente queria estar aqui homenageando esse grande nordestino, Esse grande brasileiro. Se nós juntarmos os 34 presidentes que esse país já teve, nenhum teve mais na nossa cidade do que o presidente Lula. A sua biografia, ela é muito parecida com a do nosso povo. Um povo guerreiro, um povo que vai à luta, um povo que arrega as suas mangas e nunca baixa a cabeça. O ex-presidente Lula agradeceu a Câmara Municipal de João Pessoa pela honraria e a dedicou ao povo brasileiro. Queridos companheiros e queridas companheiras do Estado da Paraíba e de João Pessoa, Eu, na verdade, queria começar agradecendo ao título que eu recebi da mão do Marcos Henrique e da companheira Adelaide, representando aqui o Julinho Rafael, que morreu há um tempo. Eu queria que esse título aqui não fosse visto como um título ao Lula, Mas eu acho que um título ao povo brasileiro, porque sem ele eu não teria feito 10% do que eu fiz nesse país. Nascido em Pernambuco, Lula iniciou sua carreira política como representante sindical, foi presidente da República por dois mandatos, é cofundador e presidente de honra do Partido dos Trabalhadores e considerado hoje um dos políticos mais populares do Brasil. Não estava escrito em nenhum manual da política e nem se ensinava na tecnologia brasileira que era possível um cara que não tivesse diploma universitário ser o cara que mais fizesse universidade na história do Brasil. Após encerrada a sessão, Lula e os políticos presentes discursaram para o público que lotou o ponto de 100 réis.